Vem Jesus Glória, glória, aleluia Vem Senhor, vem Jesus O farinque chama os crentes, a batalha já soou Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou Vem sendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem sendo, vem Jesus Eis que embora a refugente sobre as nuvens tecerá Que as nações e os reis da terra com poder governará Sim, em paz e santidade toda a terra regerá Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia 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 Vencendo, vem Jesus E por fim, em promissado, as nações irão julgar Todos grandes, todos grandes e pequenos Todos grandes e pequenos, os juízes são de encarar E os remidos triunfantes, lá no céu irão cantar Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, 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 glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus 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 Em Jesus